Acostumados à intensa disputa da política legislativa, os vereadores de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, se envolveram nesta semana com temas bastante diferentes. Duas sessões realizadas na Câmara Municipal da Cidade, que tem mais de 450 mil habitantes, apresentaram aspectos característicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na noite de sábado, uma cerimônia reuniu os aventureiros e os desbravadores, que são programas da Igreja voltados para crianças e adolescentes. A sessão aconteceu com uma plateia repleta de amigos e familiares que assistiram uma investidura, uma espécie de formatura para os juvenis e seus líderes, que ao longo do ano cumpriram uma série de tarefas e requisitos, recebendo como recompensa os respectivos símbolos e insígnias. A 47ª sessão ordinária deste ano, realizada na quarta-feira, tratou da liberdade de consciência para os guardadores do sábado. Um dos vereadores apresentou um projeto de lei que assegura aos professores, estudantes e servidores municipais o direito de reposição de aulas, serviços e outras atividades em dias alternativos, quando estes caírem no sábado. O projeto foi aprovado na Comissão de Justiça e Redação da Câmara e seguiu para votação no plenário. Líderes e membros da Igreja acompanharam os trabalhos da Casa. Depois de consolidadas as diferentes opiniões, a proposta foi aceita pela maioria. Para virar lei, no entanto, o projeto ainda precisa ser sancionado pelo Executivo. O autor da proposta já havia criado há mais de 10 anos uma lei que proíbe na cidade a realização de concursos municipais no sábado. Eu sinto feliz por ser, vamos dizer assim, o portador desse projeto. Tenho certeza, esse projeto sendo sancionado pelo prefeito, ele vai se tornar referência nacional. Vai ser a primeira cidade do Estado, a primeira cidade do Brasil a fazer uma legislação a respeito desse assunto. Os líderes da comunidade adventista em São José do Rio Preto agradeceram o apoio dos vereadores. Nós ficamos contentes em saber que há pessoas públicas que apoiam ainda a liberdade religiosa. Isso é muito bom para nós.